E aí, beleza? Esse aqui é bem conhecido de todo mundo, é um animal muito popular, é o castor. Esse aqui é o castor norte-americano, o castor canadenses. Esse desenho foi feito em 5 de 4 de 2015. Os castores vivem em famílias, tá? Durante as estações mais quentes, eles fazem aquelas represas, né? Pra barrar os cursos d'água e ali eles armazenam alimento. Quando chega o inverno, eles entram lá dentro, consomem aquele alimento até o inverno passar. Espero que vocês tenham gostado e eu vou deixar vocês aqui com os detalhes. Aqui o castor comendo um galho de árvore, né? Eles carregam esses galhos até a represa. E assim eles ficam, eles formam essa espécie de estrutura fortíssima. Um grande abraço, até o próximo!